Se você não está conseguindo entrar no seu Caixa Tem porque sempre que você vai fazer login aparece essa mensagem informando que você precisa regularizar seu acesso no Caixa Tem então fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar pra você passo a passo o que você deve estar fazendo E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom pessoal, nesse vídeo eu vim aqui trazer mais um método novo e atualizado pra você estar conseguindo regularizar o seu acesso no Caixa Tem É isso mesmo pessoal, eu estou percebendo que ainda tem muita gente que não está conseguindo regularizar o seu acesso no Caixa Tem então eu estou em busca de novos métodos e novas formas pra estar ajudando a todos vocês que estão com problema, beleza? Bom pessoal, mas antes do vídeo começar eu quero convidar todos vocês pra estar deixando o like e se inscreve no canal caso seja a sua primeira vez e também ativa o sininho das notificações porque é muito importante pra sempre que sair vídeo novo você será notificado, beleza? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa seu like Bom pessoal, eu quero deixar uma dica também muito importante pra você é que se você tem dúvidas sobre o Caixa Tem ou se você se encontra com algum problema então me chama lá no Instagram, link do meu Instagram se encontra aí na descrição, beleza? Então clica no link e me chama lá que eu estarei respondendo todos vocês Então pessoal, vamos estar deixando de enrolação e sim, bora pro vídeo Bom pessoal, primeiramente o que a gente vai estar fazendo Aqui no Caixa Tem eu vou estar mostrando pra você que o meu realmente está pedindo pra regularizar o acesso, beleza? Então vou estar mostrando aqui pra você Então quando a gente estiver dentro da nossa conta Caixa Tem, a gente vai clicar em entrar no Caixa Tem, ok? Vamos dar um clique, clicando em entrar no Caixa Tem, pessoal, aqui a gente vai informar o nosso CPF, ok? Vamos informar Informando o nosso CPF, então vamos clicar em continuar Bom, quando a gente clica em continuar, aparece essa mensagem pra gente É necessário regularizar o seu acesso, procure um agente Então se a gente está com esse problema, a gente não consegue estar entrando no nosso Caixa Tem Mas pra gente estar resolvendo esse problema é muito simples Então o que você vai fazer? Aqui pessoal, primeiramente você pode ir no Google Chrome do seu celular Então vamos estar indo lá no Google Chrome Aqui no Google Chrome, você vai clicar nos três pontinhos ao lado direito da tela E você vai clicar em Histórico Clicando em Histórico, pessoal, então aqui nessa etapa vai estar mostrando o histórico do seu Google Chrome, beleza? Então aqui o que você vai fazer? Você vai clicar nesse nome, Remover Dados de Navegação Vamos clicar E aqui pessoal, nesse nome Todo Período, se tiver Última Hora, você vai clicar em cima E você vai marcar essa opção Todo Período, beleza? Então você marcando Todo Período, você vai clicar em Remover Dados Quando você remover todos os dados, então você pode ir nas configurações do seu celular E aqui nas configurações você pode rolar pra baixo até você encontrar aplicativos Então vamos dar um clique em Aplicativos Clicando em Aplicativos, se vir pra essa etapa, você vai clicar em Informações do Aplicativo Bom, aqui agora você vai rolar pra baixo e você vai procurar Caixa Tem, ok? Aqui no Caixa Tem a gente dá um clique E agora você vai clicar em Armazenamento Bom pessoal, aqui em Armazenamento você vai apagar dados e apagar Cache Apagando os dois você pode voltar e agora você vai clicar em Forçar Interrupção Bom, forçando a interrupção, agora você pode clicar nessa setinha de voltar E agora você vai procurar o Google Chrome Aqui no Google Chrome você pode clicar e aqui você vai clicar em Armazenamento também Bom, aqui você vai apagar dados e apagar Cache também como Caixa Tem Apagando dados e apagando Cache você pode voltar E agora pessoal, você vai voltar novamente Aqui você vai rolar pra cima, ok? E você vai procurar Caixa Tem Bom, no Caixa Tem a gente dá um clique Logo em seguida a gente vai clicar em Abrir Clicando em Abrir pessoal, aqui você pode dar um OK E permitir durante o uso do app Bom, aqui nessa etapa você pode clicar em Entrar no Caixa Tem E agora pessoal, se aparecer exatamente como o meu está agora Você vai clicar no nome Usar Sem Uma Conta Bom, pra vocês pode estar aparecendo exatamente como o meu está agora Ou pode aparecer uma etapa com duas opções A opção Sim e a opção Não Então você vai clicar em Não, ok? Então vamos clicar em Usar Sem Uma Conta E agora vai vir pra essa etapa Bom, aqui agora você vai informar o seu CPF Informando o seu CPF você pode clicar em Continuar Bom pessoal, clicando em Continuar pra você ver Já veio pra essa etapa Nessa etapa vai perguntar se você quer receber um código Pelo e-mail ou pelo número de celular Eu vou receber o código pelo e-mail mesmo, ok? E vou clicar em Enviar Código Aqui agora pessoal, o Caixa Tem vai estar enviando um e-mail pra gente Beleza? Vai estar enviando um e-mail com código de ser dígito Se você escolher o seu número de celular Então esse código vai chegar no seu SMS, beleza? Mas aqui vou pegar o meu código e vou estar colocando aqui Quando você informar o seu código Então você vai clicar em Verificar Código Bom, aqui agora vai pedir pra você informar a sua senha do Caixa Tem Ok? Então vamos estar informando Quando você informar a sua senha Então você vai clicar em Entrar Clicando em Entrar pessoal, agora sim o Caixa Tem vai estar entrando na nossa conta Bom, se aparecer essa mensagem pra você Você pode clicar em Confirmar Aqui pessoal, você vai clicar em Concordar e Entendi E agora sim pessoal, pra você ver A gente acabou de entrar na nossa conta do Caixa Tem Então se você está com problema de regularizar o acesso no seu Caixa Tem Faz esse procedimento que eu tenho certeza que vocês irão conseguir estar resolvendo o seu problema Beleza? Então pessoal, o vídeo é esse Eu espero muito ter ajudado vocês E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou pessoal, já não esquece de deixar o like De se inscrever no canal E também ativa o sininho das notificações Porque é muito importante Pra sempre que sair vídeo novo Você será notificado, beleza? Então é isso pessoal Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo É nóis E fui! Transcrição e Legendas por Quintal